Jingle Bell, Jingle Bell, quero um pastel Não faz mal, não faz mal, quero batata com sal Ah, espera, bom dia, gente, bom dia Amanheceu o dia lindo e eu tô com fome já Por isso que eu tava aqui cantando minha musiquinha de Natal, respeito, hein E pra quem não me conhece, eu sou ET doido ET doido, prazer em vocês, vocês prazer em ET doido E pra quem não me conhece, eu sou um personagem doido da Natasha ET doido Então qualquer coisa que eu fizer nesse vídeo não foi ela, fui eu Então não bata em mim E hoje eu vou fazer aqui uma rotina de inverno pra vocês Porque olha lá, tá cheio de neve lá fora, gente Eu queria já relatar aqui nessa manhã Que alguém abandonou um cavalo aqui Na minha sacada E eu não sei quem foi E a pessoa, o indivíduo simplesmente largou o seu cavalo aqui E deixou Eu vou bater uma foto do cavalo porque ele é bonito, né Porque ele é muito bonito, então eu vou bater uma foto dele Lindo, perfeito, mas não tão bonito quanto a minha careca Careca, careca Tá, eu vou fechar aqui, então eu não quero... Menina, o que é isso? O que é isso? Gente, meu Deus, Tanacha Minha fã, minha fã, com licença Oi, amiga Oi Gente, tô passada, tem paparazzi aqui na minha casa Oi, amiga, tudo bom? Minha amiga aqui veio trazer comida pra mim Quero batata com sal Tá bom Então, gente Minhas amigas paparazzi aqui vão me acompanhar Então, primeiramente, eu vou fazer um tourzinho pela minha nova casa Porque eu trabalhei muito desde que eu cheguei aqui, sabe Pra conquistar essa casa Gente, minha amiga tem poderes Ela mudou de roupa, mas ok Então eu comprei essa nova casa Porque aquela estava muito humilde E um ET muito famoso como eu Não pode morar em uma residência muito humilde, sabe Brincadeira, brincadeira Mas, bom, olha só minha árvore de Natal Já tá cheio de presentes Que são todos pra mim, claro Porque eu moro sozinha Então eu não preciso de presente pra ninguém É tudo pra mim mesmo Eu comprei pra mim mesmo Então, eu que lute Tá, eu vou fazer um tourzinho aqui pra vocês Aqui tem a sala Olha Uma sala normal, né Aqui temos a cozinha Ó, bem chique Que eu não lavo a louça faz uns 3 dias Mas tudo bem Coisas vocês não precisam saber, né Aqui temos as duas paparazzis, né Bem lindas E, bom, subindo as escadas Dobrando do corredor Temos um quarto Um simples quarto E aqui temos um banheiro Que tem a vista muito linda Que dá de ver a casa dos vizinhos Pra ficar cuidando da vida deles, né Enfim Aqui, daí, vindo aqui Temos o quê? Temos um closet, claro Porque a gente precisa estar pleno Olha, viu Aqui temos esse outro quarto Eu dormo em cada quarto Todo dia, sabe Tipo, às vezes eu durmo aqui Às vezes eu durmo lá Porque a casa é minha Então eu durmo onde eu quiser, né Até doido Enfim Gente, o cavalo sumiu O cavalo sumiu Mistérios Mistérios da meia-noite Ok, acho que o cavalo resolveu ir embora Aqui temos a lavanderia Pra gente botar a sopa lavar, né Avar, né Quem não sabe, né Mas ok E pela minha careca Careca Hoje está nevando Então eu estou com muito medo de sair lá fora Porque eu não tenho roupa aqui Ah, deixa eu mostrar pra vocês Aqui também tem um lugar de churrasco Tem também o quê? Tem um jardim normal Enfim Acho que eu não preciso mostrar muita coisa, né Agora eu vou sair com vocês Dar uma voltinha Eu não sei se os meninos vão vir comigo Vou pegar um busão Eu consigo pegar um busão? Eu não consigo pegar um busão Gente, a menina é rica Viu? Ela atacando dinheiro, gente Eu sou rica Será que elas conseguem vir nesse carrinho? Gente, a neve saiu Ok Aqui, peguei um carro Alguém consegue entrar no carro? Tenta, tenta Aê, sentou uma Ela sentou no pneu, gente Eu vou atropelar a outra Para ela entrar Aê, entrou Todo mundo está no carro Então vamos passear Porque está tudo diferente aqui Olha as casas Está todo mundo enfeitando de Natal Porque o povo aqui é rico, né Eles gastam tudo E eu vou pela grama mesmo Porque eu sou sem regra, sabe Eu já fui presa umas 10 vezes aqui nessa cidade Então já não se importa mais comigo Eu sou muito bandida, sabe Que bom Hoje eu quero ir num lugar Fugindo com ET Isso mesmo Hoje eu quero ir num lugar Que tem aqui Que eu fiquei sabendo Que é um lugar que é para a gente festejar Porque hoje eu estou para a festa Hoje eu estou em clima de Natal Mas olha o tamanho de árvore que colocaram aqui, gente Gente, é gigante Aqui, ó É um lugar muito chique Vamos descer, meninas Vem aqui Paparazzis me sigam Vocês vão ter minhas seguranças, né Porque eu não posso andar sozinha por aí E bom Olha aqui Tem uma passarela Para a gente modelar Calma Eu vou até ver Se eu tenho alguma coisa aqui Para eu modelar Com o que eu posso desfilar Eu vou desfilar Com a minha Coca-Cola Porque agora eu sou a nova Né, modelo da Coca-Cola Prazer Viu? Olha Ela está me dando dinheiro Gente, vou ficar rica Amei, ó Uma pose aqui Mais uma pose Beba Coca-Cola Pois ela vai te engordar E você vai virar um M&M Igual eu Quero batata com sal Isso, me deem mais dinheiro, meninas Me deem Gente, estou ficando rica Viu como é fácil Ganhar dinheiro nessa cidade, gente Também podemos cantar aqui Eu vou cantar uma música para elas Vamos lá Paparazzis venham cá Eu vou cantar a música Que eu estava saindo hoje de manhã Gente, arrasei Arrasei Vai dizer que não Vai dizer Eu sou a pessoa mais Arrasadora desse mundo E também Aqui tem um cinema Pelo que eu ver Gente, olha Toneão Gente Gente, eu quero até dançar Aqui, ó O que está passando aqui? Vamos sentar Vamos sentar na última fileira Venham, amigas paparazzis Olha, vamos ver Vamos assistir a história Alguém morreu Ai, que dó, gente Tadinha da careca Meu Deus A menina morreu atrapelada Gente, eu vou chorar Esse filme é muito pesado para mim Gente Ai, meu Deus E agora? Ela foi sequestrada Gente, o que está acontecendo? Ela virou do mal Gente, esse filme Eu não gostei desse filme, não, gente Vambora Vambora Vamos, meninos Vamos Esse filme não é muito legal, não Não gostei Estou traumatizada Gente, a noite Seu? Que isso? Agora pouco era de manhã Meu Deus Vem, gente Sobe aí Sobe aí Aê, sentou Vamos para onde agora? Para onde podemos ir? Olha, tem uma igrejinha Oi Eu não sabia dessa igrejinha Gente, vamos ver a igrejinha Pudim Que isso? Não é uma igreja Gente É uma capela O pudim morreu, gente Pudim amachado Morreu Eu morri, não Eu morri, não Eu não quero morrer Eu quero viver Pois eu sou MM Ai, temor Cuidado, paparazzi Para não entrar no caixão Gente, tadinho do pudim Era uma vez Um pudim apaixonado Ok, vamos lá, gente Eu não quero ficar aqui Neste lugar Vamos, vamos, vamos E agora? Para onde podemos ir? Cadê a inscrita? Ai, que susto Eu pensei que ela tinha morrido também Essa cidade é um pouco perigosa, né? Porque eu acho que aquele filme Foi feito aqui nessa cidade Porque esses dias eu vi um povo Andando aí De cavalo Gente, o que é aquilo no meio da rua? É um anão? Gente Gente, olha É um anão Ok, gente Ele é pequenininho Mas é bonitinho Ok Não tem muita coisa Para fazer nessa cidade Então vamos passear Passeando pela cidade Hashtag tour Hashtag lindas O que tem lá em cima? Eu quero ir naquele morro, gente Vamos explorar Jingle Bell Jingle Bell Drone Hide Eu quero ir lá Vamos lá, gente Partiu Acho que o carro não aguenta Eu vou de afé mesmo Bora, gente Bora Vamos escalar a montanha Venham, paparazzis Minhas fiéis, paparazzis E seguranças e amigas Elas são tudo, gente Então vamos lá, né? Porque elas descobriram a minha casa Eu achei bem chique isso O que é que tem aqui? Gente Mentira O que é isso? Eu tô andando de drone, gente Mentira Cadê as inscritas? Gente Tão voando de drone Eu sou ET voador Gente Eu vou No Natal Vou entregar presentes Assim, voando de drone Tô parecendo aqueles mosquitos Sabe aqueles mosquitos Que ficam no seu ouvido? Então Prazer Sou eu Eu quero ir lá no meio da cidade Pra gente ver Aquela árvore de Natal ali Porque eu tô achando a coisa bem chique Tá cheia de presentes A cidade, gente Meu Deus Tá muito chique isso aqui Tá muito chique Eu vou cair na piscina Ah, mas eu vou ficar com frio Ah, tô nem eu E eu só Eu tô muito nele Ai, caí, gente Tá frio Corre Cadê as paparazzi? Aqui caíram as paparazzi Beleza Gente Vamos ver a árvore gigante Gente, a árvore é maior que minha cabeça Dá de escalar? Ah Escalei, gente Prazer Eu sou a estrela de Natal Eu vou dançar aqui em cima Porque eu sou a estrela de Natal Eu vou pedir de Natal esse ano Pra eu comer muitas batatas assadas Gente Comam batata no Natal Se vocês comerem batata no Natal Postem nos stories Me marquem no Instagram Que eu quero ver vocês E não se esqueçam de seguir Quer dizer Marcar eu não Marcar Natasha, né Não sei se vocês seguem ela lá Mas é Arroba Natasha Podo Oficial E eu sou contratado Pra fazer comercial dela também, né O que é que tem pra comer aqui? Hum Dá de fazer a comida? Eu vou roubar esse lanche Roubei, gente Porque aqui nessa cidade As coisas funcionam desse jeito Vou sentar aqui Gente Olha que lanche maravilhoso Aqui Olha lá A escrita também roubou A paparazzi Hum Beber uma coca Comer um lanche Gente Tudo pra mim Eu tô amando morar aqui nessa cidade Já fazem um mês Dois Sei lá Não sei quantos meses que eu estou aqui Mas eu estou amando morar nessa cidade E a paparazzi Ela está limpando Porque ela é muito chica Ela tem regras Ela segue as regras Enfim Esse foi o nosso dia Que eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar a minha rotina Porque minha rotina é assim Eu fico fazendo várias nadas Sabe? Então É bem assim mesmo E eu amei aqui Minhas paparazzi Que brincaram comigo Que se aventuraram comigo Que aturaram eu Elas são muito lindas Então um beijo pra elas Então é isso Um super beijo pra todos vocês E goodbyes Do ET Beijinhos ET doido E goodbyes 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 E goodbyes